Boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu do canal. Dessa vez aqui eu vou aplicar na prática, depois que eu levei 3 dias para aprender como montar o cubo mágico com algoritmos simplificados misturando com a cruz amarela e com o farol também. Beleza? Vocês vão entender quando eu estiver explicando. Se vocês assistiram os outros dois vídeos, eu peço que você assista o primeiro vídeo como que eu consegui aprender e eu encontrei o bug no meio simplificado. E também o segundo vídeo, que é onde eu consigo consertar o bug com outro algoritmo que é fazendo a cruz amarela. Nesse vídeo aqui eu acho que eu vou demorar um pouco, porque eu vou montar o cubo, não vou ficar falando muito. Eu só vou usar esses algoritmos aqui porque eu já montei esse cubo aqui algumas vezes com esse mesmo algoritmo que, digamos, eu posso dizer assim, eu aperfeiçoei. Começando sempre porque eu aprendi com a cruz branca, poderia começar com qualquer cor, mas ainda eu não treinei, eu quero aperfeiçoar um pouco. Eu lembrar, porque é algo que, cara, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, aí chega uma hora que você fica cracudo. Sério, você fica craquento. Tá, então eu já vou começar aí. Começou a 1 minuto e 7. Na verdade, começou acho que a 1 minuto. Eu nunca fiz um recorde, eu não tô com pressa de montar o cubo também. Então, paciência aí se vocês, né, não aceitarem, tá? Então, vamos lá. As duas primeiras camadas é sempre o método mais simples possível, né? Eu sempre pego a cor branca e tento jogar ela em algum lugar que tá. Cor branca e verde, aqui, né? Opa. Errei, tá pra baixo. Pode parecer meio loucura, mas funciona. Eu não tenho habilidade, eu sempre tento jogar a peça que eu quero pra quina daqui. Águida, mas você nem decorou. Cara, eu não sou assim mesmo. Eu não decoro nada e whatever, tá? Aqui já encaixou mais um, aqui vai encaixar outro, beleza. Falta só uma peça que ela vem pra trás aqui. Beleza. Eu não tenho agilidade, galera, então não me julguem por ter agilidade, tá? Eu acho importante só eu lembrar em que momento, em que parte que eu tenho que... Que girar o cubo. Porque eu sempre esqueço. Não lembro se chuta pra cá. Beleza. E é prática, cara. Vocês viram o vídeo lá? É um vídeo bem demorado, cara. Aqui é uma parte que eu não cheguei a explicar pra ninguém mesmo. Que é como eu tiro essa peça e jogo pra cá se a peça estiver entrevada, que nem aconteceu aqui agora. Mas ela vai sair porque eu geralmente procuro outra peça no... Eu procuro outra peça sempre, né? Então eu ensinei todos os métodos que eu sabia lá pra tirar a peça e pra montar camadas. Aqui eu nunca lembro, cara, pra qual parte que eu chuto. Chutei pro lugar errado. Ah, isso atrapalha na velocidade. Cara, atrapalha bastante. Ó, de novo não formou a porcaria da... Da cruz do demônio aqui. Aqui tem que ser aquela barrinha do inferno. Então é... Sobe, gira, desce, sobe, pá. Opa, errei. Burro pra caralho. Me perdi. Oh, idiota. Me perdi. Sobe, gira, desce. Caralho. Mano, me perdi aqui, cara. Ah, beleza. Putz, que saco, né? Aqui eu já vou fazer a cruz pra depois montar a esquina, tá? Então é nessa parte aqui que faz o método simplificado ser bem mais rápido. Que é o sobe, gira, desce, sobe, gira, desce, monta a esquina. Daí aqui nesse momento, cara, do método simplificado seria ideal você já orientar as pessoas a montar a cruz amarela, tá? Então eu desmonto isso daqui, tento fazer aquele meinho aqui, né? Dá pra montar de outro jeito aqui a cruz, tirando esse meio, mas eu gosto de fazer diferente, tá? Ou simplesmente eu vou fazer pelo método certo, né? Que a cruz amarela você joga o L pra cima, pra destruir ela. Mas eu destruo ela de um outro jeito que eu acho mais fácil, cara. Que é sobe, gira, desce, gira, volta, duas vezes volta. Aí beleza, ó. Fez o binguelo aqui, porque o L tava pra cima. Aí aqui é fácil. Agora é só um, dois, três, volta, volta, pá. Beleza. Fez a cruz aqui. Vamos ver se bate os cantos. Aqui, ó. Bateu só o vermelho, beleza. Ó, o verde. Beleza, ó. Ó, bateu aqui, ó, o laranja e bateu o verde. O verde. Então não dá pra fazer isso daqui. Tem que fazer com o vermelho. Porque o vermelho é único. Já deu, cara, de bater, tipo, o vermelho e laranja. É... Quer dizer, o vermelho desse lado aqui, o laranja desse. Porque daí o que acontece? Nesse lado aqui, estaria o verde e aqui estaria o azul, cara. Nossa, ficou um lixo, tá ligado? Mas daí é só ficar repetindo várias vezes o mesmo algoritmo, daí dá certo, tá ligado? Que é sobe, gira, desce, gira, sobe e volta duas vezes. Beleza. Aí vamos ver, ó. O vermelho tá aqui, ó. O laranja veio pra cá, o azul foi pro outro lado, então tá errado. Então de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Voltou. Aí, ó. Bateu tudo agora, ó. Que delícia. Cara, como você fala, vai dormir. Agora tem que arrumar a esquina. Vai dormir. Com aquele meio lá. Você vai dormir? Você vai dormir? Depois. Que daí a esquina aqui é indiferente porque eu já fiz a cruz. Então aqui, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, uma quina ficou certa. Com o amarelo voltado pra baixo. Daí gira uma vez. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí gira de novo. Eu não consigo fazer na velocidade da luz, eu peço desculpa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não ficou amarelo aqui, né? Infelizmente. Eu vou tentar fazer isso daqui só pra ver o que que acontece. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí aqui volta, né? Não tem problema nenhum. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza, agora ficou os amarelo. Aí, GG Easy, cara. O que que acontece aqui agora? Duas fórmulas, né? Eu posso fazer aqui, tá? Pras quinas arrumarem e já fechar o cubo. Tá? Porque aqui já tá certinho aqui, ó. Tem um farol aqui. Só que eu preciso dos farol certos aqui, ó. Aqui no alinhão. E eu preciso só dos meios, que os meios aqui, eles estão de boas. Não adianta eu fazer uma loucurada aqui, porque ele não vai encaixar peça em lugar nenhum, cara. O importante é ter sempre as quinas certinho. Montei o farol. Se o farol não desce certo, cara, é o mesmo movimento. Ele pode não dar farol. Pode ficar assim, ó. Em todos os lados. Se ele ficar assim em todos os lados, o movimento, galera, vai ser sempre o mesmo. Se coloca qualquer lado pra trás e faz isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Gira duas vezes. Aí, movimento dois. Um, dois, três, quatro. Gira uma vez. Um, dois, três, quatro. Gira mais uma vez. Um, dois, três, quatro. E daí o cubo tá resolvido. Acabou. Oito minutos aí eu levei pra montar o cubo. Aqui deu sorte, mas ele poderia vir ainda com as quinas erradas, né? E daí fazer o quê, né? Daí se viesse com aqui errado, eu não ia ficar repetindo esse algoritmo, que é o mais difícil. Eu ia fazer aquele algoritmo que é isso daqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Entendeu? Eu ia fazer esse algoritmo aqui. Aí, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Porque o que que ia acontecer? Era pra ficar isso daqui, ó. Entendeu? Era pra ficar assim, ó. É, aqui sem nada. Aqui certinho. E aqui era pra formar uma linha. Se não formasse a linha, se ficasse assim, ó, não tem problema. Você pegaria qualquer um desses cantos, né? Pra fazer essa sequência ali também. Entendeu? Só que aqui, como deu linha, suponhamos que aqui não tem uma linha, tá? Porque o que que acontece? Ó, vou pegar daqui, ó. Aqui não tem uma linha, tá? Então, você vai repetir até a hora que ele se encaixa. Você vai ficar só fazendo isso. Só que a hora que der uma linha, você tem que fazer virado pra linha. Aqui, não deu linha em lugar nenhum, Gudo. Beleza, não deu linha. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer da linha, tá? Se você já chegou na linha, cara, adianta um pouco esse vídeo pra frente, beleza? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza. Agora, deu linha. Opa, deu linha aqui. Se você não der linha, você faz esse algoritmo de novo, se ele ficar assim ainda todo cagado. Uma vez que deu aqui e fechou três, você vai fazer agora voltado pra você, até a hora que der certo. Então, você vai repetir duas ou três vezes, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Beleza, ó. Ainda não encaixou nada. Continua com a linha apontada pra você, tá? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três. Opa. Ih, caralho. Me perdi. Ué? Meu Deus, cara. Me perdi. Nossa, mano. Fudeu tudo. Não, peraí. Tem chance ainda. Ai, Jesus. Vou ter que ver o vídeo depois. Mas, enfim. Uma, duas, três, quatro. Ah, lembrei. Aí, ó. Encaixou, eu terminei o cubo de novo. Aí, levei dois minutinhos só pra explicar pra vocês, beleza? Então, acho que era isso, galera. Obrigado aí. Se você entendeu dos algoritmos aí, assista os três primeiros vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu precisar falar pra vocês, ah, vamos fazer... Chegou nessa parte, vamos fazer a cruz amarela. Fez a cruz amarela, vamos ajeitar as quinas. Fez a parte das quinas, vamos ajeitar a parte dos meios, que é esse finalzinho aqui. Então, tá aí, ó. Montei. Já era, cara. Nunca mais vou sofrer pra montar cubo. Aí, eu acho, né? Se bem que vocês viram que eu esqueci ali, né? Por isso que eu conto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, ali, ó. Agora você tem que aprender a montar mais rápido. Cara, é só eu pegar essa agilidade aqui, ó. Levei dez minutos pra quem levava três dias, cara. Tá ótimo. Uma vez que eu aprendi. E a repetição, cara. Se você errar... Cara, o que aconteceu? Quando eu chegava nesses finalmente, eu errava de fazer o farol. Eu errava de fazer a cruz. Cargava tudo. Aí tinha que começar tudo de novo. Aí eu fazia a base, fazia a segunda camada. Aí, beleza. Fiz a segunda camada, fazia as quinas, tá? Fazia as quinas. E daí eu aprendi a fazer a cruz. Entendeu? Ah, mas daí vai cagar, Godo. Se você fizer as cruz, vai cagar aqui nas quinas. Cara, se as quinas não tiverem amarelo e não tiverem aqui, ó. Com as quinas espelhadas. Esquece a cruz e volta pro algoritmo de fazer as quinas espelhadas, cara. É só eu repetir a mesma coisa. Que é aquele que gira... Que faz, assim, o movimento um. Tá? Você vai fazer o movimento um, né? Entendeu? Aí fez o movimento um, é aquele que gira duas vezes. E daí faz o movimento dois. Né? Entendeu? Bem simples, né? E daí gira de novo. Entendeu? Aí faz o movimento dois, né? Que é aqui, aqui, aqui e aqui. E daí depois faz o... Daí se não encaixar, daí faz o movimento. Daí gira de novo a base. E faz o movimento um de novo, cara. Entendeu? Não tem problema nisso. Aí você vai repetindo até uma hora que você consegue montar e pegar o cu. Beleza? Eu espero ter ajudado. Então curta, compartilhe, se inscreve no canal. Se vocês quiserem, eu vou fazer um quarto vídeo mostrando o método simplificado mais prático. Fazendo isso daqui de fato. Mas eu acho que nesse vídeo aqui, cara, eu já consegui explicar bem pra vocês o que eles podem gerar no primeiro vídeo também. Então eu acho que não vai ter mais vídeo de cubo. A não ser que o pessoal não consiga montar e eu tenha explicado realmente de um jeito muito ruim. E eu não vou conseguir editar. Porque pode gerar várias coisas. Mas, cara, esse método aqui de você fazer a cruz amarela, fazer as quinas, cara, é infalível, cara. É sério. Por isso que eu acho que eu vou fazer um quarto vídeo aí no canal, tá? Referente ao cubo mágico e vai ser bem melhor, bem mais explicativo. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Agradeço vocês terem assistido aí. E fui!